Eu vou usar Fly e vou para BBD, entendeu que o FireRedDirect foi interessante, muita gente joga porque os gráficos da primeira geração, porque aqueles gráficos eram muito legais, mas cara, eu acho que a experiência melhor é jogar os da primeira geração com esses gráficos aqui, caraca, uma coisa que eu sempre testava era isso, só que eu tive uma devagar, para não cair lá, então eu quero jogar a primeira geração de verdade, só com mudança gráfica, foi o melhor remake que eles puderem fazer para mim, sensacional Eu não consigo, cara, não consigo destar em aqui não, estou na hora não Uma vez que eu fui antecedência de um abandono número por 2, o primei dia de casa, eu já pensei assim, olha, eu já estou aqui no bar, pelo menos isso, quer dizer, o novo ginásio que foi cada vez mais judges, se você não conhece eu nem me lembro se eles fizeram tudo eu gosto bastante de usar desse ginásio meio que é um labirinto proposital um item dentro do ginásio qual ginásio tinha item só esse ginásio tinha item e aí olha que é um livro de ginásio cara eu não enfrentei ele tem que voltar tem que voltar e aí 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 ара o 느낌 e aí e aí e aí e aí e aí e aí que isso aqui e aí valeu aí até a próxima tchau Tentos poucos eventos, mas aqui eu vou fazer o Grind lá e vou, como é que eu posso dizer? Vai ser rapidinho e vou voltar pra gravar até o final, ok? Valeu!